Um novo conceito chega aí tu, comida saudável, nutritiva e saborosa. Apresentamos a você a Barone Salsa. Cozinheiro do quartel, Ismael suou e muito para realizar o sonho da própria cozinha. O novo espaço para ele é hoje um desejo de criança, realizado com muita luta. Na fase militar, na fase do quartel, eu servi o quartel e foi a minha escola. Lá eu conheci um grande cara, Pedro, chefe Pedro Moreira, hoje cozinha em Brasília, que me ensinou 80% do que eu sei hoje. E a partir daí foi realmente só com cozinha, fui líder de algumas cozinhas em Itu, e algumas empresas em Itu. E o coração pedia algo mais, algo nosso, algo meu. E com parceria e alguns amigos isso foi possível acontecer. O chefe apostou no cardápio saudável para conquistar a clientela de Itu e região. E tudo foi feito com o maior cuidado, mas com pouco tempo. O empresário teve que correr contra o relógio para abrir o próprio negócio. Quando a gente começou a sonhar com o Baroni Salsa, recebi o e-mail de um parceiro nosso, do marketing, e ele disse, cara, a gente precisa do cardápio para amanhã. E tem que ter algum jeito. E a gente foi elaborando, eu e minha esposa. Fomos criando, criando, criando. E da noite, no outro dia de manhã, a gente tinha um cardápio mais ou menos do que a gente queria. Foi com o apoio da esposa e do próprio sócio, ou melhor, amigo, que ele hoje tem uma cozinha diferenciada. Você encontra por aí muita, muita refeição, marmita, marmitex, e a gente se posiciona um pouco diferente. A gente se posiciona como refeição, não como marmita ou marmitex. A nossa refeição hoje, ela é para a pessoa. Tipo, eu fiz para você. Então, tipo, não dá para dividir, não dá para acrescentar. Então, é para você comer, é para você se sentir bem. Então, a nutricionista trabalha nesse sentido. E quem pensa que a nova empreitada para por aí está enganada. Agora, a indústria é o próximo passo para o chefe de cozinha. A gente quer entrar nessas empresas para mudar um pouco essa rotina, essa alimentação, um dia, dois, três dias da semana, para que eles possam comer bem, comer melhor, se sentir melhor. Porque a gente tem depoimentos no nosso site que falam realmente que a comida satisfaz, não deixa cheio, não deixa empapuçado, não incomoda. Então, assim, para a pessoa realmente trabalhar melhor, desenvolver melhor, entendeu? Então, a gente quer entrar em algumas empresas para realmente mudar essa rotina de muita comida, comida muito gordurosa. Então, a gente quer entrar nessa rotina de muita comida,